Ó pessoal, amanhã eu vou fechar os buracos aqui hoje, dessa sebeiral toda aqui por baixo da parede tava dando infiltração aqui, quando eu quebrei aqui tava tudo molhado aqui, eu mostrei em outro vídeo aí aí eu fechei todos os furos, amanhã eu vou fazer até ali, eu vou pintar ela aí com produto que impermeabiliza passado com brocha e três mãos cruzadas, o produto já tá até ali já, aí eu vou impermeabilizar essa parte depois eu vou dar uma chapiscada e passar por argamassa, areia e cimento, vou fazer a medida de areia e cimento três por um, três de areia, um de cimento e um produto impermeabilizar a massa e fazer o acabamento